E vamos lá, vamos colocar uma música e você vai sintonizando, serenando a tua mente. Ok? Vamos lá. Não precisa pensar em nada, tá? Nem se eu vou perdoar, se eu vou vibrar amor, alegria, perdão, as emoções de alta frequência que colapsam a função de onda. Mas pra isso, eu tenho que liberar o perdão pra que esse colapso possa realmente acontecer. Então vamos lá, eu vou te ajudar na construção da pirâmide, onde você poderá ir. A pirâmide vai passar a ser a tua solução divina pra qualquer situação ou desafio que você possa enfrentar. Você deseja criar uma pirâmide de luz? Com a tua sincera intenção, eu vou te ensinar a criar. Pra todas as pessoas que desejam criar, a partir de hoje você tem uma pirâmide que é o local que você vai estar quando você precisar de proteção. Você vai entrar nessa pirâmide. E essa pirâmide, ela é em formato de espiral. Eu não sei como é que tá a luz pra eles, tá alta a música pra eles? Pra mim tá baixa. Contendo todas as cores, virtudes, atributos do Deus que existe dentro de você. E à medida com que você vai silenciando, ouvindo a minha voz, você entra dentro de você, no interior da tua alma. E você pode entrar também nesse momento na pirâmide, onde ao redor, onde ao redor da pirâmide existe uma luz, uma luz vibrante e dourada. Dentro da pirâmide, uma luz violeta. Você vai olhar, você vai olhar lá no altar da pirâmide. Deixa com que a tua mente crie as imagens, não dê significado. Existe uma mesa de cristal no centro. E você senta ao lado dessa mesa. Você observa, no centro da mesa, existe um cristal, no centro da mesa, um cristal de coaxo. O cristal é facetado. Em ambas as pontas, forma o ápice da pirâmide. Deixa tua mente criar. Mesmo que você não saiba o que eu estou falando, não importa. São comandos, são arquétipos, são metáforas. A tua mente sabe o que precisa fazer. Esta é a estrutura básica da tua pirâmide de luz. Agora, se conecte com você. Feche os olhos. Respire profundamente. Inspira profundamente. E quando você inspira, você imagina, saindo de você, uma névoa branca. Luminosa e brilhante. Essa névoa, você inspira. Inspira. E quando você expira, você solta uma névoa cinzenta e escura. A névoa cinzenta e escura, como se fosse uma nuvem escura. Representa os pensamentos que teimam em ficar na tua mente. A culpa, a culpa, a angústia, o medo. O sentimento de fracasso, de escassez, de incapacidade. E você inspira de novo uma névoa branca. E você expira uma névoa cinzenta e escura. E quando você expira, você expulsa esses pensamentos de dentro de você. E agora você inspira. E expira a névoa mais clara. E à medida que você inspira uma névoa luminosa. E você expira essa névoa, essa nuvem mais clara. Você vai percebendo a limpeza. O fluxo acontecendo. Você vai percebendo a modificação dos seus pensamentos. A névoa branca, ficando cada vez mais clara. Significa que as tensões, os pensamentos intrusos, eles saíram. Eles estão sendo expelidos, anulados, reprogramados, transmutados. E agora você vai relaxando mais ainda. E você começa a fazer uma visualização na tua frente. Olha em direção à pirâmide. Coloca essa pirâmide ao teu redor. Como se você vivesse a entrar nela. Como se fosse uma cabana. E nós vamos projetar uma segunda pirâmide. E eu quero com que você se senta. Em uma cadeira ao lado da mesa. Aonde no centro existe um cristal. A outra cadeira está vazia. Peça ao teu eu superior. Para reunir a você. E que tu possa trazer nesse momento. A pessoa que quer ser perdoada. Que precisa ser perdoada. Talvez seja alguém que há tanto tempo você não consegue libertar. Alguém que precisa ser perdoado. E que você precisa perdoar. Esse cristal no centro da mesa. A peça significa a solução imediata. O arquétipo da pirâmide. Como o arquétipo da prosperidade. E da solução de tudo que você precisa. Nesse momento. Nesse momento. Você traz. A consciência. De quem precisa estar na tua frente. Eu quero com que você veja essa pessoa na tua frente. Sentada. Assim como eu estou sentada. E você começa a conversar com essa pessoa. E nesse momento. Enquanto você conversa. Nós vamos ativar os grandes fluxos de luz dourada. Eles se parecem muito com raios. Que vemos durante as tempestades. Esses raios de iluminação. Eles focam na mesa. No cristal. Na situação. Trazendo o entendimento. A clareza. Que esse evento e essa situação precisa. Para ser transmutada. Ser liberada. Em pura luz. E você começa a conversar com a pessoa. Você começa a conversar com a pessoa. Isso. Ouça o que ela precisa te falar. Olha bem dentro dos olhos dela. E você diz para ela. Eu te perdoo. Porque eu sei que você apareceu na minha vida. Para o meu bem. Para o meu melhor. Para fazer de mim. Uma pessoa melhor. Agora você olha dentro dos olhos dela. E você diz. Fala o nome dela. Fala o nome dela. E diz que você precisa perdoar. Diga para ela. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Eu te perdoo. E eu te deixo ir. Eu sei que eu atraí você. Eu co-criei você. Eu te perdoo. Porque você passou o bondo corrido. Porque eu tive que aprender essa lição. Eu tinha que transmitar algo em mim. Na verdade. Eu te perdoo. Porque você não fez mal a mim. Na verdade. Você foi meu professor. O meu ator. Que veio me ensinar. A lição dura. E difícil. Algo que eu tinha que aprender. Algo que eu tinha que me conscientizar. Então. Você é meu grande professor. Na vida. Nós não podemos ter apenas professores bonzinhos. Que passam uma mão na nossa cabeça. Como a minha treinadora Elayne Oribes diz. Às vezes nós precisamos. Ser alunos rebeldes. Para aprender a lição. Hoje eu entendo. Que você. Era o meu grande ator. Era a minha grande cura. Eu te perdoo. Eu te perdoo. E eu te deixo partir. Eu te perdoo. Você me perdoa. E perante o Criador. Nós dois estamos perdoados. E você levanta. Você levanta. E você se afasta. E você dá um passo para trás. E como se você pudesse pensar alto. Você pensa. No universo. Todos somos um. Todos somos espíritos. Todos somos almas e consciências perfeitas. Se todos somos deuses. Se todos somos Deus. Todos temos um Deus dentro de nós. Então todos somos irmãos. Todos somos um. Aquilo que eu desejo para o outro. É o que volta e cria a minha realidade. Então veja. Dentro dos olhos dessa pessoa. Você olha. O brilho. Dos olhos dela. E você vê Deus dentro dos olhos dela. E você percebe que essa pessoa também faz parte de você. Porque ela também faz parte de Deus. Assim. Você também faz parte de Deus. É como se fôssemos uma ilha no mar. Olhando de cima. Estamos todos separados. As ilhas estão separadas. Nas águas do mar. Mas tirando as águas do mar. Representado pela nossa ilusão da matéria. Pela separação. Pelo medo. Nós percebemos que as ilhas estão interligadas. As ilhas na verdade são montanhas. Que se encontram no fundo do mar. Todos nós. Somos irmãos. Eu te perdoo. Eu te perdoo. Todos somos um. Todos somos um. E agora a pessoa se afasta mais. Ela se afasta mais. E ela começa a ir. Ela começa a afastar. Ela começa a ir. E ela vai sumindo. Ela vai sumindo. Sumindo. E ela vai ficando pequenininha. Ela vai ficando pequenininha. Preta e branca. E afasta mais. Afasta mais. E agora traga a consciência pra você. Traga o sentimento. De orgulho de quem você é. Daquilo que você fez. Você não tem que conviver com essa pessoa. É o teu trabalho. A tua cura é perdoar. E tirar ela do teu campo. A primeira cura foi feita. E você traz agora. O pensamento. O que você quer? O que você quer? O que você quer? Qual a imagem do teu sonho? Qual é a imagem do teu sonho? O que você veio fazer aqui? O que te move? O que você busca? Qual é a pergunta que não sai da tua mente todos os dias? Qual é a pergunta que você faz pra você todos os dias? A pergunta em busca de respostas. Qual é a imagem do teu sonho? O perdão é a libertação. Quando não há perdão. As energias densas do perdão. Energias de mágoa. De rancor. De ressentimento. Energias de baixa frequência. Frequências densas. Ficam presas. Presas. E atraem pra sua vida. Negatividade. Sofrimento e dor. Portanto, o perdão é um ato de inteligência. Quando você perdoa. Você está liberando. Tirando. Saltando o seu campo. Tirando o seu campo energético. A energia densa. A energia escura. E é como se você retirasse o sofrimento e a dor. Portanto, perdoar é um ato de inteligência. E agora você olha pra você. Sorrindo. E você diz. Eu te amo. Eu te amo. Eu amo ser você. Eu tenho orgulho de ser você. E você sorri. Talvez você esteja chorando. Porque esse é um sentimento de volta pra casa. Diga pra você. Eu amo ser você. Diga seu nome. Eu amo ser você. E diga pras tuas células. Pra tua consciência. Pra tua aula. Pros teus átomos. Diga. Eu voltei pra casa. Eu mando aqui. Isso. Diga. Eu te abandonei por tanto tempo. Eu te odiei. Eu falei que você não conseguiria. Eu falei que você era incapaz. Eu falei que você era pobre. Que você nasceu pra ser pobre. Tanto tempo você quis algo. E eu. Eu. Tua consciência. Tua alma. O teu eu. Falei que não íamos conseguir. Que hoje. Eu sou co-criadora milionária. E eu estou aqui pra dizer. Eu voltei pra casa. Eu amo ser você. E você pode se abraçar se você quiser. Eu amo ser quem você é. Eu tenho orgulho de você. Eu tenho orgulho de ser você. E trago o sentimento de vitória. Olha pra vida dos seus sonhos. E você acabou de aprender. Que pra alcançar a vida dos sonhos é necessário amor próprio. Então diga. Eu me amo. É necessário auto perdão. Então diga. Eu me perdoo. É necessário a aceitação. Eu me aceito. Eu me aceito. Eu me aceito. Porque tudo. Tudo que eu fiz. Eu fiz. Operando no meu melhor. Quando eu traí. Quando eu enganei. Quando eu desejei o mal. Eu fiz tudo que a minha consciência me ia fazer. Com a consciência que eu tinha. Hoje eu tenho uma consciência diferente. Então eu escrevo uma história diferente. Yes. É isso. Está feito. Está feito. Está feito. Estufa o peito. Posição de vencedor pra voltar. Preparando pra voltar. Ergue a cabeça. Ergue a cabeça. Estufa o peito. Glândula timo. Eu sou co-criador milionário. Agora. Eu sou co-criador milionário. Agora. Mais uma vez. Posição de vencedor. Peito estufado. Cabeça erguida. Sentindo a confiança. A segurança. Que você é capaz. Aumente o tom de voz. Como quem manda. Eu mando aqui. Eu mando em mim. É isso. Um. Prepara. Fica de pé. Levanta. Dá o teu melhor. Nosso corpo. É modificado. É reprogramado. Através da cinesiologia. Você já aprendeu isso comigo. E vai aprender aqui. Não adianta eu dizer. Eu sou rico. É. Eu sou abundante. Um. Preparando. Corpo. Confiança. Peito. Cabeça erguida. Qual é o teu decreto? Eu sou amado. Eu sou confiante. Eu sou milionário. Eu sou reconhecido. Eu sou saudável. Eu sou amor. Eu sou alegria. Eu sou incrível. Posição. Pega a cabeça. Estufa o peito. Um. Preparando. Eu sou. Dois. Eu sou milionário agora. Três. Repete comigo. Eu sou milionário agora. De novo. Eu sou co-criador milionário agora. Yes. Está feito. Está feito. Está feito. Entra no estado de co-criadores milionários. Co-criadores milionários não têm medo de levantar a voz. Eles são vencedores. Eles têm força. Garra. São essas pessoas que vencem. Pessoas medíocres. Têm vergonha. Vergonha está no nível de 20 vezes. É o menor nível de consciência. Então merda, cabeça. Estufa o peito. Eu sou co-criador milionário agora. Yes. Está feito. Está feito. Está feito. Isso. Última vez. Peito estufado. Cabeça erguida. Eu sou co-criador milionário agora. Silencia. Yes. É isso. É isso. Pode voltar.